Início da tarde desta terça-feira, BR-364, entre a Avenida 6 de Maio e Rua Almirante Barroso. Infelizmente, o acidente fatal acabou acontecendo na cidade de Paraná. Aconteceu da seguinte forma, o trânsito parado das duas filas, o motoqueiro veio no corredor e aí acabou batendo na Sueli Pereira do nascimento de aproximadamente entre 20 e 25 anos, que acabou sendo atropelada pela motocicleta, batida e aí acabou caindo embaixo de uma carreta. A carreta, o motorista acabou não vendo, acabou atropelando ela e infelizmente tirando a vida de uma trabalhadora. Ela saía do serviço e acabou tentando atravessar momentos que foi colidida aqui nesse trecho entre a Avenida 6 de Maio e também a Rua Almirante Barroso, aqui na BR-364. Mais uma vítima de acidente de trânsito aqui na BR-364, né? A chegada do local aqui, encontramos aqui a vítima em solo, já em óbito. Porém, socorremos o condutor da motocicleta, ainda com vida, mas em estado grave também porque a carreta parece que passou em cima da perna dele. É lamentável porque o trânsito aqui de Paraná está de uma forma desregulada e as pessoas acabam sendo forçadas a atravessar aqui pelo meio da via sem passar pela faixa de pedreira e acabam sendo atropeladas aí, né? A princípio que foi colhido, essa senhora vítima estava saindo do mercado GEDAR, é funcionária do mercado GEDAR, e foi atravessar a pista fora da faixa e o motoqueiro também estava no corredor entre os veículos. No momento que ela estava atravessando, o motoqueiro acabou colhendo ela e ela caiu debaixo de uma carreta. E nesse momento, abriu o sinal e a carreta estava saindo e não viu a mulher. Acabou passando sobre a mulher, sobre a vítima. O motociclista que atropelou a jovem foi identificado como Maicon Barbosa da Silva, de 27 anos. O motorista da carreta Bitrem, que atropelou Sueli, não percebeu que havia atropelado a jovem e só soube quando foi abordado por uma viatura da polícia militar na cabeceira da ponte do Rio Machado. A polícia técnica esteve no local realizando os trabalhos de praxe e logo na sequência liberando para a funerária de plantão. Com as imagens de Alex Luciano, de Jiparaná, Anderson Gonçalves para o Jornalista.